Agora, o próximo episódio, Diário do Grandal. Ei, ei, sou eu que estou fazendo? Sou eu? Ei, ei, sou eu? O vídeo é meu, o vídeo é meu, o vídeo é meu. Olá, nação, o próximo episódio aqui... Isso aqui é meu, pô! E agora? E agora? Ninguém pode abrir a porta do quarto. Olha o cartão. Olha o cartão. A porta não abre! Acho que a gente está no hotel errado. Não sei o que vamos fazer. Agora a gente tocou de chave. Vamos entrar. Vamos ver se a gente pode caber na cama. Ainda não funciona. Are you serious? Vamos entrar no quarto. E... É... Bonitinho. Bonitinho o quarto. Eu gosto. Aí, cama é bom. Muito espaço. Aí vai ficar legal. Tchau. Tamo junto.